O som do amor Eles dizem ai, 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 ai E eles oi, 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 oi É o som do amor Lindo, não há som mais bonito Que o eco de um gemido Já rouco de prazer Fundo, a corda tão profunda Só com dois corpos juntos Se pode fazer Ah, grita comigo agora, grita Fantasias escondidas Suspiros de paixão Solta, põe tua voz a solta Na música que toca E canta esta canção Vamos fazer O som do amor Elas dizem ai, 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 ai E eles oi, 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 oi Vamos fazer O som do amor Elas dizem ai, 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 ai E eles oi, 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 oi É o som do amor Lindo, não há som mais bonito Que o eco de um gemido Já rouco de prazer Fundo, a corda tão profunda Só com dois corpos juntos Se pode fazer Ah, grita comigo agora, grita Fantasias escondidas Suspiros de paixão Solta, põe tua voz a solta Na música que toca E canta esta canção Vamos fazer O som do amor Elas dizem ai, 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 ai E eles oi, 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 oi Vamos fazer O som do amor Elas dizem ai, 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 ai E eles oi, 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 oi É o som do amor Vamos fazer O som do amor Elas dizem ai, 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 ai E eles oi, 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 oi É o som do amor Vamos fazer o som do amor Elas dizem ai, 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 eles oi Vamos fazer o som do amor Elas dizem ai, 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 eles oi O som do amor O som do amor